Como fidelizar um cliente de consultoria? Você já pensou nisso? É possível fidelizar um cliente em relação a um processo de consultoria com esse tipo de serviço? Será? Você tem dúvidas sobre esse assunto? Eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Se você quiser saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Claro, aproveita e se inscreve no canal. Como fidelizar um cliente de consultoria? Existem algumas maneiras de se fazer isso. Eu vou te falar de duas maneiras interessantes. Muita gente pensa que para você ter um cliente por bastante tempo, você tem que ter aqueles pacotes longos de processos. Ou fechar aquele pacote de visitas semanais, onde você vai fazendo mais um controle de qualidade do que um processo de consultoria mesmo, tá? E essa sim é uma forma de se fazer, de se manter um cliente por mais tempo, mas não é a única, tá? Quando você fecha um contrato com um cliente de consultoria, o cliente está te contratando para resolver um problema ou trazer uma melhoria pontual, tá? E você pode sim oferecer para ele, após o processo acabar, esse acompanhamento de controle de qualidade, onde você vai visitar ele toda semana e saber se os controles estão sendo preenchidos, se eles estão cumprindo com as boas práticas, se eles estão com a higiene pessoal em dia. Então, é aquele trabalho bem básico, né? Para ver se está tudo ok. Aí você faz um relatório semanal, dizendo o que tem que melhorar, o que está ok e tudo mais. Esse é um acompanhamento de controle de qualidade. O processo de consultoria acabou e você só está acompanhando para manter, né, aquele resultado que você entregou com o seu processo. Essa é uma forma de você manter um cliente por mais tempo. Você pode fechar contrato de seis meses, de um ano, o que você achar mais interessante para o cliente também, tá? Mas, você também pode fidelizar o cliente tendo um leque de serviços maior. Como assim, Mayara? Então, vamos supor, o seu cliente fechou com você ficha técnica e rotulagem. E ali dentro do processo, né, de elaboração da rotulagem da ficha técnica, você percebeu que o seu cliente tem outras necessidades que você também resolve. Por que não oferecer para o seu cliente outros serviços? E vender diferentes serviços para o mesmo cliente. Dessa maneira, você consegue fechar processos após processos com o mesmo cliente, trazendo diferentes melhorias, diferentes resultados para esse estabelecimento. Então, quanto maior for o seu leque de serviços, quanto mais soluções você puder trazer para esse cliente, mais as chances de você continuar atendendo esse cliente por mais tempo, tá? Tudo vai depender de quantos serviços você tem para oferecer para o mesmo cliente, para ajudarem suas necessidades diárias, tá bom? Pense nisso, pense em como está o seu leque de serviços e como melhorar aí essas opções de serviços que você está oferecendo. Vou deixar aqui em cima uma série onde eu falo sobre diferentes serviços que você pode oferecer para o cliente. Eu acho super bacana que você assista essa série também, tá bom? Te desejo muito sucesso, excelentes consultorias e, claro, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre contratação dos seus serviços. Eu te espero, até lá!